Olha o Carnalogue aí, gente! Beleza! Carnalogue Litoral é carnaval total. A Cacau, ex-Big Brother, e agora a gente pode dizer que é Cacau sambista pra estar aqui na Marquete Sapucaí no Insight Tech do Salgueiro? Pois é, primeira vez que eu vou desfilar, primeira vez que eu venho na Sapucaí, né? Então eu tô muito feliz, tô ansiosa, aquele friozinho na barriga. Nossa, é uma energia muito boa aqui sentir o público, primeira vez. E você acompanhava antes na tua cidade o Carnaval do Rio de Janeiro e qual a avaliação que você tinha antes e agora pisando aqui na Marquete Sapucaí? Nossa, vem tudo aquilo que eu assisti, assim, vem tudo na memória. É muito bom. Imagina no dia, né? A emoção. Se eu já tô aqui no ensaio, já tô sentindo a emoção, a energia da galera. E eu sempre acompanhei. Eu sempre acompanhei de casa, sempre curti demais, sempre torcia, né? Eu olhava, assim, a escola que eu achava mais bacana, que eu gostava mais do enredo, de tudo. Assim, eu torcia, sempre torcia pra alguma. E hoje, agora aqui, agora eu sou salgueira. Já tem o coração vermelho e branco? Agora sim. Eu fui no ensaio também, fui na quadra, me senti em casa. O pessoal me acolheu muito bem da Salgueiro. Já tô adorando, a diretoria toda também, a comunidade me acolheu muito bem. Então, agora, não tem jeito. Sou salgueiro. Ô Cacau, você já disse que tem vermelho e branco no coração. E no pé? Tem samba? Então, eu falo que meu sambinha é sambinha de quintal. Mostra pra gente aí no pé. Mas, comece samba. Daqui a pouquinho me aguarde até o carnaval. Então, vamos ver como é que é no pé. Cacau aí, Big Brother. Aqui, no carnalogue litoral, carnaval total. Olha o carnalogue aí, gente! Beleza! Beleza!